Fala Galo Doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece o sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético tá lançando o novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens pra você. Galo na Veia Preto, R$30,00. Galo na Veia Prata, R$20,00. Galo na Veia Branco, R$10,00. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também o sócio torcedor de primeira.